Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Compartilhando Receitas da Família E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês como fazer um delicioso pão recheado de mussarela e de mortadela, tá? Então gente, para fazer esse pão a gente vai precisar de trigo, meia xícara de óleo, orégano, sal, açúcar Aqui no caso tem 3 colheres, tá? Aí água morna, tá bom? Então vamos lá nossa receitinha Bom pessoal, eu esqueci de falar aqui o fermento, tá? Biológico que a gente vai precisar Aí eu vou guardar aqui o recheio para o nosso pão e vou dar continuidade ao pão Então pessoal, a gente vai começar colocando água, lembrando que a água é morna Uma xícara de água Aí agora vamos botar 3 colheres de açúcar Uma colher rasa de sal, tá bom? Lembrando que é a gosto, gente E vamos colocar o fermento E agora o óleo, tá? Lembrando meia xícara de óleo Aí fica essa misturinha assim Aí a gente vai adicionando o trigo Lembrando, gente, a gente vai encher aqui essa xícara Vai dar 3 xícaras dessa, tá? De trigo E se precisar, a gente vai acrescentando Ó, gente, aqui na vasilha tá 3 xícaras, tá? Tem 2 xícaras nessa vasilha e uma que eu acabei de colocar, tá? Botei na caneta que é pra vocês verem Tá a medida certinho Ó, pessoal, a gente vai utilizar mais uma xícara, tá? De trigo, tá? A gente viu a necessidade, tá bom? De acrescentar mais uma xícara Aí agora a gente vai trabalhar com a mão Aí a gente vai trabalhando a massa A gente vai fazendo isso Bom, pessoal, a gente vai trabalhando com a massa Até a vasilha ficar limpinha, ó Até o sol ficar todo o trigo docinho, tá? E depois que a gente vai colocar na mesa, trabalhar Então, pessoal, depois que a vasilha tá limpinha Aí você pega a massa Bota um pouquinho de trigo, tá? Numa mesa, que aqui é uma mesa de mármore A gente colocou um pouco de trigo e vai trabalhando, tá? Com a massa, tá? A gente já tem receitas, assim, de pão no canal, tá? Por isso que eu não tô mostrando, assim, tão detalhadamente Mas assim, vocês já vê como é que é Qualquer coisa vocês vê na receita anterior E a gente mostra aqui, tá? Recheando tudo certinho Então, pessoal, aqui tá a massinha do pão A gente vai emplastificar, tá? Cobrir com plástico E deixar descansar por uns 40 minutos, tá? Aproximadamente E depois a gente volta Então, pessoal, após 40 minutos Olha como cresceu a nossa massa Tá super linda, não? Então, a gente vai tirar e já vai rechear o nosso pão Como eu disse, o recheio vai ser de mussarela e mortadela, tá bom? Então, pessoal, agora a gente vai tirando a massa Colocando em cima da mesa, né? Como você tá vendo, a gente já derrumou um pouco de trigo na mesa, tá bom? A gente vai dividir a massa Bom, pessoal, então a gente vai dividir aqui Então, a gente vai fazer três pãezinhos, tá bom? Então, pessoal, a gente tá abrindo aqui a massa Aí, passando um pouquinho de trigo, né? Pra não grudar Agora, com o trigo do bolo E bora lá trabalhar, né? Então, pessoal, agora a gente já vai tá passando margarina na massa Ó, gente, passa em toda a massa, tá bom? E agora a gente vem com o recheio Então, pessoal, o recheio E agora a gente vem com o recheio E aí E agora a gente vem com o recheio E aí E aí E aí E aí E aí Agora a mussarela, tá? A gente vai jogando. Gente, lembrando que o recheio, né, é a gosto, tá? Então, aqui o que tem aqui em casa aí, se é a mussarela, é a mortadela, por isso que a gente fez esse recheio, tá? Mas aí na casa de vocês, vocês utilizam o que tiver também, gostando do recheio, coloco o que tiver, gente. A gente vai colocar agora um pouquinho de orégano. Aí o orégano eu acho que faz toda a diferença, né? Dá um saborzinho muito especial, né? Aquele gostinho de pizza. Sem falar do cheiro, né, gente? Agora a gente já vai fechar o pão, ó, vai enrolando assim. E ó, gente, esse pão super vale a pena, tá? Porque fica muito saboroso. Bom, gente, aí a gente vai fechando aqui, ó. E agora a gente vai colocar na forma. Gente, lembrando que a forma já tá untada com margarina, que diga, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, pessoal, e esse é o nosso primeiro pãozinho, ó. Super lindo. Agora vamos fazer os outros. Então, pessoal, voltando aqui com vocês. Esse daqui é o resultado do pãozinho recheado, tá? É pão pizza, né? Gente, tá num cheirinho, nossa, delicioso. Ó, pessoal, agora eu vou mostrar o resultado. Aqui, ó, parti, ó, pra vocês verem como fica por dentro. Gente, tá num cheiro maravilhoso, tá bom? Gente, está delicioso, tá? Então, se vocês gostaram, se inscreve no canal, deixa o like, tá bom? Pra ajudar a gente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.